Uma onda de homicídios deixa evidente a necessidade de reforço na segurança no subdistrito de Guarulhos, em Campos. Já na área central da cidade, o programa Segurança Presente atua há cerca de um ano e meio com uma metodologia diferente, que foi capaz de diminuir a sensação de insegurança da população. Segurança Presente tem uma filosofia própria de atuação, que é aquela pautada na abordagem de proximidade, que é aquela que o policial está mais perto do cidadão, interagindo mais, está em contato maior com a sociedade. E para implantar essa nossa filosofia, nós atuamos nas áreas e nos locais onde tem uma maior concentração de pessoas. Por isso que nós atuamos hoje, atualmente, basicamente no centro da cidade, no centro comercial da Pelinca e nas principais avenidas de Guarulhos. Com números positivos na área central de Campos, a ideia é replicar o sucesso do programa Segurança Presente por meio de bases avançadas em Goitacazes, Travessão e Guarulhos. O presidente da Câmara de Vereadores de Campos, Marquinhos Bacelar, informou que terá um encontro na próxima semana com o subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Chico Machado, para tratar da segurança pública em Campos. Segurança Presente é um projeto de grande sucesso, que vem ajudando muito a nossa cidade, diminuindo o número de assaltos nas ruas, algo que nunca se viu em nossa cidade. Hoje temos o menor número de assaltos na rua, muito devido ao programa. Então a gente pede a expansão desse programa, é um programa que tem a filosofia de trabalhar em áreas comerciais, como o Travessão é uma área comercial, o Goitacazes tem uma área comercial muito grande, e o Guarulhos tem uma área comercial também, a gente pede a expansão desse programa para essas áreas. E vou estar levando essa demanda para o atual secretário de governo, o deputado Chico Machado, para ver no que ele pode nos ajudar em relação a isso. Desde a implementação do Segurança Presente, foram 67 mandados de prisão cumpridos, 136 presos em flagrante e cerca de mil suspeitos autuados. Métodos de atuação que podem ajudar a levar para as áreas mais distantes do centro a mesma sensação de segurança. Com certeza existem outros locais do município que tenham essas características, um grande fluxo de pessoas, grande concentração de comércios, Então precisaríamos de uma análise, um estudo, uma análise, para saber se é possível, se é viável expandirmos a nossa atuação em outros locais do nosso município. Para conseguir o mesmo sucesso, o programa precisa aumentar o efetivo em caso de ampliação. Se a gente consegue hoje uma expansão do Segurança Presente, as viaturas da Polícia Militar que ali trabalham, seriam deslocadas para essas áreas de mais demanda, que solicitam de mais segurança. Então essa parceria, essa união, esse entendimento e essa ajuda do Estado, eu acho que vai trazer de novo a paz para a nossa cidade, para que os moradores precisam para trocar suas vidas de forma normal. O Segurança Presente está disponível para a população, mesmo quando não está perto. Nós do Segurança Presente estamos com agentes espalhados em toda essa área central, mas também as pessoas podem nos contactar pelo nosso Instagram, que é o arroba Campos Presente, e lá no Instagram tem um link que a pessoa clica e cai direto no nosso WhatsApp. E esse WhatsApp tem um policial que está o dia inteiro atento a ele, pode ligar para esse número, pode mandar mensagem, informação sobre pessoas suspeitas. Mas lembrando que em caso de emergência, tem que ser ligado o 190, que é o batalhão. O Segurança Presente atua de uma forma a suplementar o policiamento do 8º Batalhão.